Boa tarde senhoras e senhores, estamos aqui, mais um dia de operação, hoje primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia Nós já batemos 5 dias de meta consecutiva, vamos mais um dia de operação aí Você que é novo no canal, na descrição do vídeo hoje vai ter novidade, você que já acompanha vai gostar disso daqui O que que nós temos hoje de especial pra vocês? Na descrição já tinha aqui meus e-mails de contato, meu link do canal aqui, se você quiser divulgar com alguém Tem o link do grupo do WhatsApp, entra lá, o grupo do WhatsApp você entrando lá, você me chama no particular Eu vou te dar um robô super lucrativo, a planilha de gerenciamento que vocês vão ver utilizando agora E um suporte diretamente comigo pra qualquer dúvida que vocês tiverem dentro da plataforma Caso seja algum caso muito específico que eu não saiba responder, eu vou buscar me informar Sempre estou buscando conhecimento novo pra ajudar vocês da melhor forma possível Aqui novamente o link do WhatsApp, beleza? A novidade, invista agora em seu conhecimento Todos nós sabemos que o conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém consegue tirar de nós Sendo então a melhor opção de investimento que você pode fazer Ainda mais se é um conhecimento que vai te gerar lucro, não é mesmo? Então é com esse pensamento de trazer cada vez mais conhecimento pra vocês Que eu venho anunciar que agora nós temos filiação ao único curso 100% em conta real da Binary.com O curso é todo gravado em conta real São três opções pra você aprimorar seus conhecimentos Você tem um curso de operação manual, que é esse primeiro link Você tem o segundo link, que é um curso de operação com robôs E o terceiro link é o pacotão completo Você vai ter as estratégias manuais e as estratégias com robô A investir nos cursos de robô e o curso completo Que são cursos que abordam a estratégia de robô Você vai ganhar junto com o curso os robôs utilizados na aula São mais de 10 robôs que você vai ganhar na compra aí Toma uma água que a garganta tá seca Contato comigo novamente pelos três meios E as hashtags são coisas que preciso colocar Por causa do algoritmo do YouTube Legal? Então vamos de operação Hoje a gente vai bater a meta rapidamente Primeiro, estou operando em conta virtual Essa primeira semana é conteúdo teórico A partir da semana que vem Eu vou pegar essa conta real aqui Vou fazer o saque dela Vou deixar ela apenas com 50 dólares E vou passar pra vocês os conteúdos Em prática, em conta real Porque não adianta eu ficar aqui falando tudo lindo e maravilhoso em conta real Em conta virtual E vocês colocando dinheiro e quebrando banca Legal? Então nós vamos seguir a planilha Hoje vamos simular uma banca Esquece 11.600 De 40 dólares e 42 centavos Então se a nossa banca tá aqui De 40 e 42 Você vem aqui na segunda aba Que você vai descobrir a sua meta Se ela tá entre 31 e 80 dólares A referência de 50 Você pode colocar aí a meta de 93 centos Ah, é uma meta pequena? Mas é uma meta que você vai conseguir bater Não adianta você sonhar que você vai fazer 10% ao dia Se fosse fácil assim Tava todo mundo rico já Isso daí é história de youtuber afiliado Porque assim Quando você é afiliado de uma De uma corretora Só pra vocês entenderem Quando você quebra a sua banca O afiliado que você clicou no link pra se cadastrar Ele ganhou uma percentual da banca que você quebrou É assim que funciona Por isso que os caras colocam uma margem absurda Querem fazer vocês alavancar de tudo quanto é jeito Aqui não Você vai fazer um pouquinho por dia Chega no final do mês Você vai ver o tamanho do seu lucro aqui Não vai ser gigantesco Mas vai Tá sempre ali Você vai ter consistência Mais importante do que volume Porque o mesmo volume que você ganha Você perde depois Então vamos lá pra operação Hoje a operação vai ser 100% no robô Esse robô não é novidade Quer ter acesso a ele? Só clicar lá embaixo na descrição No grupo do WhatsApp Me chamar no particular, beleza? Fala que assistiu o vídeo Pede o robô que direciona pra você Esse robô é um robô de dígito par Ele vai ficar comprando dígito par sequencialmente Quando ele tomar um loss Ele tem um mecanismo de segurança Exclusivo do canal AF Trader Que eu tô desenvolvendo Esse robô é gratuito O robô que eu vou disponibilizar pra venda futuramente São robôs VIPs Eles vão ter um mecanismo mais afinadinho de defesa Esses aqui que eu disponibilizo grátis pra vocês São robôs que funcionam Eles geram um lucro muito bom Mas os mecanismos de defesa deles Não são tão detalhados Quanto eles devem ser Pra você operar com 100% de segurança Aliás, 100% de segurança não existe Isso é mentira Então vamos operar aqui É um robô de para-wim Pra gente, tudo que a gente precisa São 3 wins Legal? Começamos com a primeira Perdemos na segunda Ele vai entrar E você vai ver o mecanismo de defesa dele aqui Ele entrou E saiu em pontos diferentes Isso ajuda muito Quando você precisa sair de uma zona como essa Que tem muito ímpar acontecendo ao mesmo tempo Aqui ele conseguiu reverter o loss Ganhei Como eu tomei essa sequência aqui Eu tô com um pouquinho a menos Eu preciso fazer 0.93 Então eu vou operar só mais um pouquinho Só preciso de mais um win Ele já veio E rápido assim Eu ultrapassei minha meta Então minha meta era de 0.93 Eu bati a meta Sim Quanto que eu fiz hoje? 1,17 Então você preencha aqui 1,17 Apertou o enter A planilha já vai somar automaticamente aqui Daí aqui você tem um gráfico de correlação Entre a sua meta e o quanto que você fez hoje Aqui embaixo você vai acompanhar o crescimento da sua banca diariamente Conforme você for inserindo os dados Vamos supor que amanhã você fez 1.3 E a sua meta continuava de 0.93 Você vai ter o gráfico aqui Sua comparação de quanto você fez com a sua meta E o crescimento da sua banca Legal Chegou no final do mês Você vai conseguir visualmente aqui Ter um entendimento de como ela cresceu Como o final de todos os vídeos Eu peço que você deixe o like ali Se você gostou Se você acha que é uma estratégia Que vai funcionar pra você Ou então testa ela Depois vem aqui e deixa o jóia Que vai funcionar Aqui eu vou deixar o link Pra se inscrever no canal E aqui você vai ser direcionado Pro último vídeo do canal Se você for seguindo essa sequência de vídeos Sempre aqui vai ser pro anterior Então você pode ir seguindo Até chegar no início do conteúdo Quando eu terminar de passar esse conteúdo teórico Vai ser tudo salvo numa playlist Como conteúdo teórico E depois eu vou começar a playlist De operações reais Isso não quer dizer que eu vou parar De dar a estratégia pra vocês aqui Isso quer dizer que eu vou ter outra linha de vídeos Provavelmente eu vou ter que fazer dois por dia Ou fazer tudo num só Isso não tá definido ainda Mas no meio tempo Nós vamos operando em conta virtual Passando a teoria pra vocês aí E ir treinando em conta virtual também Não vai sair fazendo depósito E colocando direto em prática Que não adianta você achar Que vai ter o psicológico de parar na hora certa Você vai querer fazer mais, mais, mais Porque dá vontade mesmo Minha mão até coça Eu tô doido pra voltar aqui pro robô Tô falando pra ver se eu volto Mas não vou não Bati a meta É isso que eu precisava ter feito hoje Então nós estamos tranquilos Então eu agradeço pela presença de vocês no vídeo aí Lembrando Inscreva-se no canal E acompanhe o nosso último vídeo Um abraço e uma ótima semana